São estas as carrinhas que todos os dias partem à noite para levar um pouco mais de conforto àqueles que da rua fazem o seu lar e do céu o seu teto. É através destas carrinhas que chegam, muitas das vezes, a única refeição do dia. Vamos conhecer agora um pouco melhor o projeto da Comunidade Vida e Paz. O que é que move estas pessoas, depois de um dia de trabalho, virem para aqui, dedicar um pouco do seu tempo àqueles que vivem na rua? Eu acho que é um enorme coração. O objetivo da Comunidade Vida e Paz não é dar o peixe, é ensinar a buscar, certo? Exato. Meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia, te veio o meu coração. O Luís é o coordenador da Volta C, a volta que o Portugal no Coração há dois anos fez. Luís, como é que estás? Olá, boa noite. Luís, qual é a dificuldade deste trabalho? A dificuldade começa desde agora até ao fim da noite. Quem vai trabalhar no outro dia é um bocado difícil coordenar as duas coisas, mas faz sempre um esforço. E o que a pessoa quer voluntário sabe que é assim. Quantas pessoas é que mais ou menos por noite vocês levam uma refeição? Na nossa volta levamos 140, no total são 400 refeições. O que é que vão dentro daqueles sacos? Vai pão, põe-lhe vão dois santos. Cada vez há gente mais nova nas ruas? Cada vez há gente mais nova. Vamos ao trabalho? Vamos, irmão. Uma mão, nessa mão de perfeito, bateu o meu coração. Que perfeito coração. Estes são os homens e mulheres que, durante o dia, têm profissões semelhantes às nossas. Médicos, enfermeiros, empregados de escritório. E que, todos os dias após o dia de trabalho, percorrem a noite na cidade para levar uma refeição e tornarem-se assim os embaixadores do sem-abrigo. Primeira paragem é aqui no viaduto, perto de Santa Apelónia, onde fomos encontrar os primeiros sem-abrigo. É aqui que é servida a primeira refeição. São agora dez e meia da noite. Helena, é a primeira refeição que está a deixar esta noite. O que é que move vir aqui? É a ajuda. Enfim, eu acho que eles precisam de... Do meu povo trago para... Vive aqui, estou aqui. Está aqui a viver? Não, tenho só a vida. O que é que fazia na vida? O que é que fazia? Estava melhor. O quê? Um pão. Quantos anos é que você tem? Um de 53. Gostava a ter uma casa? Gostava a tê-la. Quantas refeições é que você já fez hoje? É um de um mês. Antes eu não como nada. Uma das formas de vermos a evolução de uma sociedade é o PIB, mas existem outras formas de ver essa evolução nos dias de hoje. Pelo número de pessoas que cada vez mais vivem nas ruas. Por que é que vem aqui buscar esta ajuda? Eu venho buscar aqui esta ajuda porque estou a dormir na rua, porque a reforma é pequenina, tenho que pagar a alimentação. Tem quantos anos? 67. O que é que costumam falar aqui com estes amigos? Nós falamos de tudo, não é? Pois. Tentamos nos aproximar ao máximo e tentar perceber esta realidade. Que nem sempre é fácil, há sempre uma história por trás. E o nosso grande objetivo é, sem dúvida, tentar tirá-los da rua. Vives na rua há quanto tempo? Do meu... 6, 6 anos. 6 anos? Sim. Não sabes o que é viver numa casa? Não, não. E vieste aqui buscar o quê hoje? Hoje, roupa. Quem? Comida. E esta gente é tua amiga? É. Fez algum sonho na vida? Eu ando... Eu... Tenho, tenho. Eu dentro de esta vez de cavalo, estou com a VBC, há 12, 10 anos. E gostavas um dia mais tarde de voltar a trabalhar nos cavalo? Gostava. Gostava. E és família? Não, tenho. A minha mãe morreu com... Eu tenho, 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 três anos. A tua família são estes companheiros que encontras aqui na rua? É. É... É muito... Triste. Muito triste. Nenhum conforto de uma mãe, de um pai. Eu cá... Eu cá... Ando... Orientado da minha vida. Esta é uma realidade dura da nossa cidade de Lisboa e que muitas vezes nós passamos por ela e que nos passamos por ela e que nos passa despercebida. O que é que vocês lhe viessem aqui trazer esta refeição? Era um bocado complicado. O que é que você vive na rua? É pá, já estive bem e infelizmente agora estou mal. E porquê que ficou mal? E estou a pensar a recuperar outra vez. Já vou em segurança. E a família? Tenho. E a família? Sabe da sua... A sua condição? Não. Minha mãe... Está viva. Meu irmão, minha irmã, todos os arcos de jovens. Fácil viver na rua? Não é fácil nem é difícil. E a mais difícil é... A camaradagem. E fazes amigos na rua? Faz. Qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho é... O seu sonho é voltar a trabalhar. Exatamente. Trabalhar? A rua deixa de existir. Aí já é logo. O que podemos dizer a um jovem como este, que está aqui na rua, para sair nesta vida? Eu acho que primeiro é necessário que... É questão psicológica. Eles têm que se mentalizar que querem sair, porque senão não se consegue fazer nada. E o caso do Artur, neste caso, hoje estamos... Estivemos a falar com ele, antes agora das filmagens, e ele está com muita força de vontade, e está a reduzir os tais níveis de meta de onda, porque há um certo limite para entrar, e ele vai conseguir, de certeza. Faz dois anos que o Portugal no Coração acompanhou uma equipa da comunidade Vida e Paz que fez este mesmo percurso. Os rostos esses mudaram, mas as dificuldades, essas continuam. Basta que você faça um telefonema para que esta gente possa ter um copo de leite. Contribua.